O trabalho realizado pelas conferências é na área de assistência social e é a própria população que assegura a ajuda dada pelos voluntários que estão em número reduzido. É sempre importante estar chamando novas pessoas, novos membros para que essa sociedade nunca pare, porque é um movimento realmente muito importante, muito bonito dentro da igreja de ajudar e servir ao pobre. Fazendo doações de alimentos, algum agasário que precisa, às vezes até com algum material de construção que depende, às vezes tem uma casa que está com telhado ruim, com uma parede ruim, então a conferência é para estar dando essa força. Chegar até as pessoas, fazer com que eles acreditem no nosso trabalho, quer dizer, a credibilidade existe muito, mas acredito que vale a pena doar um pouquinho do tempo, vale a pena partilhar com o outro e nos engrandece muito quando a gente percebe que a gente pode contribuir de alguma forma. Ajudar é um ato de solidariedade, de amor ao próximo e é esse o objetivo da sociedade, que irá realizar um dia dedicado ao padroeiro São Vicente de Paula como forma de conscientizar a população. A gente começa às 15 horas do dia 30 com o tradicional cafezinho do Centino. Então a gente começa com esse cafezinho na quadra da igreja, o Centro Cultural, depois a gente concentra na Praça de Matosinhos, onde a gente sai encaminhada até a Igreja Santa Terezinha. E daí vai acontecer a Santa Missa em louvor a São Vicente de Paula, que é o padroeiro da sociedade. E aí 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 E aí